Dicas de decorações direto da Revestir. E por falar em Revestir, essa feira está dando de 10 a 0 em várias feiras do exterior. Nós que acompanhamos todos os anos em vários países realmente a Revestir nota 10. Quero destacar o limestone industrializado italiano, que é simplesmente fantástico. Nós temos o polido, temos o mate, que é o sem brilho, e temos o rústico, para a área externa. É algo inigualável que não temos no Brasil. O lançamento da Palimanã na feira é muito lindo. São lâminas de pedra natural, fundida em lâmina de fibra de vidro. E ele serve para revestimentos internos, externos e também para revestimento de mobiliário. É show! É a maior novidade que teve na feira. Estou na Tamboré Mármores. O estande está com um trabalho maravilhoso, feito numa máquina com jato de água. E são passarinhos recortados nas placas de mármores. E esses passarinhos foram colocados no teto aqui do estande. É um verdadeiro sonho. E eu gostaria, aproveitando, para parabenizar a Feira Revestir e todos os envolvidos, que realmente é algo de nos orgulharmos de ter essa feira no Brasil. E eu gostaria, aproveitando, para parabenizar a Feira Revestir e todos os envolvidos.